Salve, salve galerinha que acompanha o nosso canal Equipe Marreta O canal mais antigo que tem no YouTube de dança sobre coreografias Ensinando para vocês para levar um monte de entretenimento para vocês Em caso de se divertirem e afastarem os móveis e dançar com a gente, tá bom? É isso aí, quero agradecer Não se esqueçam de se inscreverem, não se esqueçam de ativar o sininho Porque isso ajuda demais a gente, bem A hora que a gente lança coreografia, vídeo, vocês recebem, deve, deve, deve De smartphone, as paradas, pá, recebem o Equipe Marreta na sua coreografia Deu a te assistir, assiste, curte e se gostar, compartilha Se não gostar, compartilha também, tá bom? E se não compartilhar, desejo a vocês uma bela de uma cagadeira Cagadeira não, porque emagrece muita gente vai achar bom Mas eu desejo a vocês uns 5 quilos a mais na sua balança, tá bom? Beleza, vamos lá? Hoje é dia de ensinar uma coreografia, uma música que tá na boca da galera Henrique e Diego Fit, DJ Dennis DJ Dennis tá em tudo, né, velho? Tá no funk, agora tá no sertanejo Show de bola o trabalho, cara, tá desenvolvendo um trabalho muito legal Bacana, e mais que interessante, ele vai dando uma incrementada na música De uma tal forma que pra nós que dá aula e trabalha com esse tipo de material É maravilha, a gente só tem que desejar felicidades e sucesso na tua carreira aí, né Beleza? É isso aí então, galera Hoje é dia de... Tô ficando velho, mano Vambora, Malbec é o nome da música Sucesso nas rádios no Brasil inteiro Vamos junto comigo? Música vai começar na... Na batida A música vai começar com uma batida eletrônica Pezinho junto com uma sanfona Um, um, dois Um, um, dois Contratempo, contratempo Deixa a perna esquerda de eixo Vou usar a direita Pá, 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 pá Ok? Sete, oito Um, um, dois Um, um, dois Tempo, tempo Viro, viro, viro Beleza? Na segunda parte instrumental lá no meio da música E na última A gente vai fazer a primeira parte desse jeito Um, um, dois Mais puxado pro eletrônico Ok? A segunda vez que repete com o instrumental A gente vai segurar a nossa cinta O nosso chapéu E vai sair do olê Tchá, 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 tchá E eletrônico Beleza? E funk Beleza? Combinado? Ok Vamos lá Primeira parte da música Vem pra cá dançar Aponta em cena bastante Termina lá no chão Rebola que a gente se entende E vem Que a noite é nossa Ó o bracinho Aponta pra lua Pra lua Mãozinha Troca, beijo e volta A mãozinha direita Vai e volta Trocando, alternando uma mão e outra Muita gente pergunta por que que eu fumo de óculos Eu já respondi no vídeo nosso lá Vou te falar o porquê que eu fumo de óculos, cara O óculos é meu A cara é minha Eu fumo de óculos a hora que eu quiser Ó, sem óculos Com óculos Sem óculos Com óculos Sem óculos Com óculos Vou tirar do estalor de Deus Falei? Sou foda, hein? Vamos lá então, galera Segunda parte dos versos da batida Um, um Sobe a de meia Pã Sobe, pã Sobe a esquerda Mas joga o peito pra frente Com energia Um, um, dois Sobe Um, um, dois Sobe Entre o contratempo que a gente usa bastante aqui Um, dois Bate o pézinho atrás e volta duas vezes Sete, oito Ó Vem Tá, tá Um, um, tá Contratempo E pé, pé, pé Um, um, um Tchau Só muda assim pra segunda parte Contratempo 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 Joga o braço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A lua Ok Rebola Não sei Aperta Compartilha também Ajuda a fortalecer a equipe Marreta E a desenvolver o nosso trabalho Pra levar vocês E curtir bem o verão E o carnaval 2017 Tá, joia Forte abraço a todo mundo Tamo junto É nóis Valeu Tchau, tchau Tchau